Hoje, terça-feira, 19, Jojo Toddynho preocupou os fãs ao expor um efeito colateral que tem sentido depois de realizar a cirurgia de redução de estômago, mais conhecido como bariátrica. É que ela tem se sentido enjoada ao comer alguns alimentos. Em um determinado momento, ela almoçava quando começou a se sentir mal. Após pensar em tudo que tinha comido, ela contou que acredita que está sensível ao ovo, que é um dos alimentos preferidos dela. Jojo disse, a vida de uma bariátrica não é fácil, muita luta. Mesmo assim, eu estou assim ultimamente, mas foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu estou achando que isso é por causa do ovo. Toda vez que eu como, eu tenho essa sensação. Eu estou arrasada. Vocês sabem que a minha comida favorita é arroz, feijão, ovo e batata frita. Mas eu acho que é o ovo mexido, algo mais específico. Para quem não sabe, Jojo Todinho realizou a cirurgia bariátrica no início de agosto. Após perder 20 quilos com dieta e exercícios físicos, a cantora optou pelo procedimento para emagrecer ainda mais e futuramente ter uma gravidez saudável. Não é nada fácil a perda de peso para quem é obeso ou obeso. Processo demorado que tem que ter muita força de vontade. Força, Jojo! Pra que, gente, tenha que ter gestures dele. O que é isso?